No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como consultar o benefício do NSS pelo celular. Pra isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar mostrando todo o processo aí que vocês vão precisar, tá? E basicamente, pessoal, existem algumas formas aí da gente estar consultando o nosso benefício do NSS e você pode acessar esse benefício basicamente de três formas. A primeira forma é através do site Meu NSS, tá? Ou seja, você consegue acessar através do site oficial ali. A segunda forma é através do aplicativo, que é a que a gente vai fazer aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês. E você também consegue acessar o seu benefício através do telefone, tá? Então, você basicamente tem essas três opções. No nosso caso aqui, a gente vai fazer esse acesso pelo aplicativo do celular, tá bom? Então, fica tranquilo, fica ligado até o final do vídeo pra você não perder nenhuma das nossas dicas. Se inscreve também, ativa o sininho de notificação e bora lá pro nosso tutorial. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, entrar dentro da Apple Store. No caso aqui, a Apple Store é porque eu estou usando iOS, tá? Então, se você estiver usando Android, que é o tipo do seu celular, se for um Android, você vai acessar através da Play Store. Então, é o mesmo processo que a gente vai fazer aqui. Entrou dentro da Apple Store, você vai vir aqui no campo de busca e digita pelo nome do aplicativo. Então, você vai digitar aqui, ó, INSS ou apenas ali, ó, meu INSS. Já vai aparecer o aplicativo pra vocês. Ele é esse appzinho aqui que tá aparecendo pra mim na tela. Tem uma avaliação hoje de 4.8, que é uma avaliação muito positiva, principalmente pra categoria desse aplicativo, tá? E o que a gente consegue acessar aí dentro do aplicativo meu INSS? Você consegue acessar todos os benefícios que são disponibilizados. Como, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, você consegue consultar calendário de pagamento, consegue emitir guias de pagamento também, comunicar um acidente de trabalho, você consegue fazer todo esse processo através desse aplicativo. Então, é um app bastante completinho que vai ajudar bastante vocês, tá? Pra fazer a instalação, você vai clicar aqui, ó, INSTALAR. Então, clica nessa nuvenzinha com a setinha pra baixo, pra que você consiga baixar o aplicativo aí no seu celular, tá? Aqui ele já tá fazendo o download pra mim, ó, já até concluiu. O que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o aplicativo, então o app fica aqui na área de trabalho, então se você observar, ele já tá aqui pra mim. Clicou em cima, ele já vai abrir o aplicativo pra gente com algumas opções, tá? E é claro que você consegue acessar algum serviço do INSS sem precisar de senha. Então aqui, por exemplo, ó, ele já trouxe aqui pra gente, eu vou avançar. É necessário aceitar os termos aqui de política. E agora, pessoal, aqui embaixo, se você observar, você tem algumas opções, ó, serviços sem senha. Esses serviços aqui você já consegue acessar de cara e já através do aplicativo, tá? E você também tem alguns serviços que precisam de senha, ou seja, por exemplo, pra acessar as informações do seu benefício, você vai precisar entrar com o gov.br. Clicou aqui, você vai preencher o seu CPF, vai colocar a sua senha também na sequência. Lembrando que o gov.br é o cadastro único do governo, tá? Pra que você consiga acessar esses benefícios, tá bom? Então, basta você fazer o acesso através desse cadastro aqui. Acessou, você já vai ter acesso a todas as informações do seu INSS pelo aplicativo, tá bom? Então ele traz todos os dados ali que você precisa. Aqui você pode também se inscrever, conhecer as vantagens, falar com a ouvidoria, verificar a taxa de empréstimo consignado também, tudo isso através desse aplicativo, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários pra que a gente consiga estar te ajudando da melhor forma possível, tá? Não esquece de se inscrever. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.